Oi, oi, meninas e amigas! Tudo bom com vocês? Eu sou a Canogueira e hoje a gente vai falar sobre APPs dos Stories. Como tá o preparativo para o Natal? Aqui? A gente tem como isso ainda. Mas eu sei que vai sair pelo menos um ovo frito com arroz. Mentira, vai ser show. E no vídeo de hoje eu não estou sozinha, estou com Raido. Hello, Raido! E essa vida de internet é muito louca, porque, sei lá, há um ano e meio atrás eu estava assistindo a Raido para aprender a fazer as coisas no PixArt e agora ela é minha amiga. Meu Deus, eu estou muito feliz. E eu e ela vamos fazer um vídeo falando de três aplicativos muito legais para você usar nos Stories do seu Instagram. Para você arrasar nos Stories do seu Instagram. Eu vou te dar três dicas de aplicativos aqui e a Raido vai te dar mais três dicas de aplicativo lá no vídeo dela. Então, assim que terminar esse vídeo aqui, vai lá ver o vídeo dela, porque, assim como eu, ela dá várias dicas de aplicativos incríveis. É sério. Eu vou mostrar algum desses três apps. Se vocês quiserem mais sobre esses aplicativos, é só deixar aqui nos comentários que eu posso trazer. Alguns desses, inclusive, eu já mostrei lá no hashtag 31apps lá no Instagram. Se você não sabe o que aconteceu, eu estou postando um aplicativo todo dia durante o mês de dezembro lá no Instagram. Então, vai lá dar uma olhadinha. O primeiro aplicativo que eu vou mostrar para vocês é o meu favorito da lista, com certeza. E é o Any Stickers. Esse aplicativo é muito legal. Inclusive, eu já mostrei ele lá no Instagram. E é o seguinte, você consegue colocar uma tag diferente no seu story. Como assim, Cacá? Por exemplo, vou criar aqui um novo sticker. Aqui tem como você mudar as cores, tá vendo? É bem legal. Vou colocar verde, colocar vermelho e falar que é Natal. Porque, no caso, hoje é Natal. Inclusive, Feliz Natal. E aqui você consegue mudar os ícones. Eu queimei o dedinho, por isso que eu não estou conseguindo encostar ele assim, gente. Eu não estou encostando com esse daqui. E sim, eu tirei as unhas. Vou explicar depois no Instagram, tá bom? Ó, vou colocar aqui esse stickerzinho. Ó que gracinha, Natal. E aqui você pode mudar a corzinha. E aí, depois, é só você clicar aqui em Criar Sticker. E agora, você seleciona ou um vídeo ou uma imagem. Eu vou selecionar uma imagem. Ó, vou pegar uma imagem de árvore de Natal e depois só ADD. E depois só clicar aqui em ADD to Instagram Story. Beleza? Pronto. Veio um stickerzinho junto. Ó, que gracinha. E você pode escrever o que você quiser. E pode personalizar todos os stickers. Sabe como a gente faz com a localização? Então, você pode colocar com um sticker personalizado. Eu adoro esse aplicativo. Ele acho muito legal. E dá pra fazer várias coisas diferentes. O próximo aplicativo é um aplicativo muito legal também que é o Neone. Neone. Neone mesmo. Tem propaganda, como você pode perceber. E ele é um aplicativo que escreve nessas fotos, gente, em neon. O que é maravilhoso. Ó, vou pegar uma foto minha aqui. Você coloca aqui em colheita. E aqui você pode escrever o que você quiser na sua foto e vai ficar em neon. Então, por exemplo... Eu tô muito natalística hoje. Você vê Feliz Natal. Tem como você mudar a fonte. Tem várias fontes legais. Tem como você colocar stickers. Ó. Vários stickers. Tem como você mudar o efeito neon. Ó. Aí você pode mudar o efeito. Ó. Tá vendo? Mudar a cor. Você pode colocar a cor que você quiser. Coloquei azulzinho, que é a cor que eu mais gosto do mundo. E é um aplicativo sensacional pra você construir stories mais fofos. E não só stories. Você pode colocar aí nas suas fotos normal. É muito da hora esse aplicativo. Eu recomendo demais. O próximo aplicativo que eu vou gostar pra vocês é o Janie. E, gente, o Janie, ele é sensacional pra você criar stories. Sério mesmo. E, ó. Você vai clicar aqui nesse iconizão grandão. E você vai ter várias... Como chama isso aqui? Layouts. Layouts diferentes. Layouts bonitos. Layouts fez. Muitos layouts. Eu cliquei em layout ali e vou adicionar uma foto. Ó, gente. Peguei essa daqui. Só pra mostrar pra vocês. Sou eu, claramente, uma bruxa em Hogwarts. Eu não faço feitiços fora de Hogwarts porque é proibido. Só por isso mesmo. E aí, você pode escrever o que você quiser. Aqui, ó. Você pode mudar a fonte. Você pode mudar o texto. Você pode mudar isso que tá escrito. Você pode fazer o que você quiser. Pode mudar o background. Mudar a corzinha do background. Ó, que gracinha. Fica fofo pra caramba. Vou colocar dessa cor aqui. Por quê? Porque eu gosto de laranja. E depois é só salvar. Como você pode ver, tem vários layouts muito, muito bonitos. Tem alguns que são pagos. É óbvio. Mas tem alguns lindíssimos que são gratuitos. Então, usa esses gratuitos. É muito da hora. E aí, já tem as coisas pré-selecionadas. Por exemplo, se você clicar aqui em vlog ou vídeo, você também consegue usar vídeos ou vlogs, no caso. Ó, tá vendo? Vou pegar esse daqui. Só pra mostrar pra vocês. Não reparem nesse vídeo, tá, gente? Pelo amor de Deus. E aí, vai postar lá no seu Instagram. Tem, então, uma musiquinha de fundo. Então, vocês não vão escutar porque eu tô de fone. E sim, eu tô com a cara manchada porque eu tava pintando o cabelo. Inclusive, minha mão tá manchada porque eu tava pintando o cabelo. Inclusive, se você quiser testar todos esses aplicativos que eu tenho aqui, são muito, muito bons. São selecionados mesmo. Real, oficial. Muito, muito bons. E não esquece de ir lá no canal da Rai, porque eu tenho certeza que ela indicou aplicativos sensacionais pra você usar aí no seu Stories. Enfim, amigos, o vídeo de hoje foi esse. Espero muito, muito, muito que vocês tenham gostado. E não se esqueçam de ir lá no canal da Rai, comenta no vídeo dela, hashtag VimPelaCacá, tá bom? O vídeo de hoje foi esse. Amanhã é Natal, mas aqui tem vídeo, tá bom? Um big beijo pra vocês. Até amanhã e fui! Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto